E aí galera, beleza? Aqui é o Fake. Vídeozinho de hoje é um vídeo de Devour aí, jogo de terror. Joguei junto com o Melito, Marvin e o Lay. Ficou bem da hora, a gente tava trocando ideia por dentro do jogo, então ficou bem mais engraçado. Eu espero que vocês curtam. Se vocês quiserem mais jogos de terror, deixa o like e comenta aí o que quer mais, beleza? É isso então, passa lá no meu canal 2 também que tá na descrição e no Discord do Clube do Saguí. Fechou? Então é isso, bora pro vídeo e vamos lá. Vamos jogar esse joguinho. Cadê o Marvin? Não sei. Marvin arregou, fala a verdade. Marvin arregou, verdade, Marvin arregou. Arregou, 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 arregou. Almelito, Almelito. Bora, bora, bora. Dá pronto, dá pronto. Dei pronto, dei pronto, dei pronto. Mestre Cachorro, aí tá pronto. Mestre Cachorro, aí tá pronto. Tá pronto, tá pronto. Não, mano, não, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não, não, não. Lareira, pegando fogo. Califórnia. Após banindo o demônio Azazel. Azazel, from cult leader Anna Puerta. Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital. Vou ficar com medo. Porra. Ai, esse elevador tá apertado. Só eu perdi essa merda. Tá escuro, hein? Nossa. Tá preto. A F. Fala, galera. O babão. E é gordinho, e é gordinho, e é gordinho. Dá um beijo aqui. Vem, vem, vem. Vem ligar a lanterna. Deixa eu, deixa eu. F, F, F. Calma aí, deixa eu desligar a lanterna, aumentava o campo de visão. Pera aí, pera aí, pera aí. Ixi, que lugar escuro. Nossa. Ixi. Ó, carta da admissão da nova paciente foi problemática nessa manhã. Molly Jackson não quis cooperar e teve que ser sedada. Tá na boca, deixa eu ler, ó, desgraçado. Lê, lê, lê. Não quer mais ler não também, foda-se. Tá nervoso? Ah, é um rato. Ai, caceta. Calma, é a ratatouia, a ratatouia. Ratatouia, lê, cadê ele? Ô, cabeça de ovo, cabeça de ovo, cabeça de ovo. Opa, tem bagulho aqui, ó. Eu não vou subir esse troço mais nunca. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, tá tudo preto. Vai na frente, Melitinho. Eu vou, eu vou. Vai, Gordinho. No meinho, no meinho eu vou, vai. Como pega as coisas? Ah, peguei. Só vem, Marvolas. Camão, camão. Vem, Marvolas, aqui, ó. Eita, porra. Galera, não me deixe sozinho. Nossa, não vou comer o Bilkin todo mundo. Alô, gente. Ih, acho que a gente tem que descer aqui embaixo, hein. Aqui é mais legal, hein. É que descer pra cima fica complicado. Ooooooooh. 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 Que isso? Ooooooooh. 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 Tá amizando porque eu sou careca? Ai, gente. Abra essa porta. Ah, eu tô com kit médico. Cuidado que o chão tá fluindo. Ai, meu pai tá morto. É meu pai? Oi, pai. E aí, amigo? Boa noite. Peguei a chave, hein. Peguei a chave lá da ala. A Zazel é o demônio. A Zazel é o demônio que a gente tá fugindo. Tô tentando capturar. Eu não sei bem. Eu tô fugindo. Ai. A porta fechou ali sozinha, hein, galera? Eu acho que é melhor. Que isso? Eu só tô indo embora. Tchau, gente. Tchau. Vocês sabem que agora que vocês estão correndo pra lá, ela vai aparecer aí do nada, virando essa porta. Cala a boca, Melinho. Cala a boca, velho, velho. E aí. Nossa, nossa. Nossa, olha aqui. É um lugar onde capeta provavelmente moraria. Tem um espelho aqui que não reflete nada. O meu boga até arrepiou agora. Meu amor de Deus. Ai, mas eu não quero ficar nessa sala sozinha escura, gente. Olha o tanto de vela. Quem que assendeu essas velas já pra começar aqui, galera? Certeza que é nóia. Tá usando incenso aí pra disfarçar o cheiro da droga. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. É bom que tu tá deixando aí na frente. Por que tu tá me fazendo? Eu achei um fusível aqui. Achei um fusível aqui. Bora achar onde que tá o negócio pra ir. Pega carne, boda. É, vamos, vamos. É, desista. Ô, gente, vamos subir aqui? Vamos subir aí em cima? Não, subir aí aqui embaixo o animal. Cara, vou sair graça. Agora a comida aí, gordinho. Ô, tá me chamando de nojento, hein? Eu não sou nojento, não. Vamos subir aqui, vamos subir aqui, vamos subir aqui, vamos subir aqui. Tô pegando, mano. Quem não subir é vegano. Tô subindo. Ai, eu subi fácil. Ih, eu não quero ser vegano. Ih, corre, eu não quero ser vegano também. Esse aqui vai dar ruim, tô sentindo. Gente, esse coisa é bacana, né? Olha, tem uma plantinha aqui, ó. Hum, é um cheiro verde. Esse cheiro verde é bom. Esse cheiro verde é bom, hein? Ó, cagaram aqui no chão. Cagaram aqui no chão, bicho. Nossa. O cara batendo com o kit médico na cabeça. X, X, peraí, gente. A gente não tem que achar. Peta, peta. Hello, my friend, estamos aqui, tá bom? Tem cartas de tarô aqui no chão. Cadê o gordinho, cadê o gordinho? É, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Você tá louco, gordinho? Eu tô achando que a gente tem que fazer alguma coisa primeiro. Gente, eu tô quase infartando aqui. A gente tem que ligar os fuzils. Aqui tem outro aqui, Feica. Pega aqui, ó. Eu peguei um fuzil. Peguei um fuzil. Peguei um fuzil. Todo mundo tá com fuzil. Aqui é Bolsonaro, porra. Ah, eu achei, achei, achei o lugar. Acho que é aqui. É isso aí. Ah, e rato. Ah, os ratos, é os ratos. É rato. Rato, 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 rato. Rato na cabeça. Ah, não. Ele é esse aqui, hein? Eu não quero entrar, hein? Nossa, lagô, lagô, lagô é coisa ruim. Nossa, parece perigoso. Lago é coisa ruim, parece perigoso. Ah, olha aqui daqui. Nossa, que bacana, tia Joana. Carlinhos. Olha, é o Carluxo. É o Carluxo. É o Carlos Bolsonaro. Galera, acho que fuzil ficou aqui, hein? Ligar os fuzils primeiro. Ah, aqui, é ligar aqui, é ligar aqui, é ligar aqui, é ligar aqui. Eu vou ligar, vou ligar, vou ligar, vou ligar. Coloquei o fuzil. Liga, liga aí. Vai dar choque na rapariga. Dá choque. Ai! Ai! Olha o chocão no bolo. Ai! Ih, papai! Apagou minha luz. Meu Deus. Apaga tudo. A mulher ali tomando choque, doido. Apagou! Ai! Ai! Dá choque de novo, dá choque de novo. Dá luz! Ele tá assim. Ai, meu Deus. Ela saiu. Fumiu, sumiu. Fumiu. Pelo que eu vi, a gente precisa achar rato e botar aqui, botar fogo no rato. Esse é um cúdo. Gente, olha aqui. É um cúdo satânico. Olha aqui. O que? O que está todo meu pai? Nossa, aqui. O teu pai era bonito, hein? Bruna, essa porta... Ah, não. Essa porta é a gente já tá. Essa porta a gente veio daqui. Nossa, acho que é um vampiro. Pega os pratos, vamos fazer uma janta. Tem esses pratos de resta. Tem a prata. Gente, eu tô me mudando agora. Será que ele se importa onde eu levar uma menzinha com a picadeira? A gente veio daqui sim. A gente tá fechado lá. Meu Deus, o Gordinho. Deixa eu sozinho, pelo amor de Deus. O Gordinho, o Gordinho. Sai daqui, sai daqui. Pode subir. Galera, aquela chupacu vai pegar todo mundo, né? Gente, a gente tem que achar os ratos. A gente tem que achar a chave. A gente não achou uma chave até agora. Eu tô com fuzil e chave. Eu tô com fuzil também. Eu tenho fuzil também. Opa, opa. Aí, abriu. Abriu, gente. Abriu aqui. Ai, meu Deus. Maio, junho, julho e agosto. Tá de boa, tá de boa. Tá com fome? Ai, caceta. Que deu? Boa desgraça. Que que deu? E aí, galerinha. Sai daí, sai daí. Vem cá, galerinha. Vem cá, vem cá, vocês. Vem cá. Olha pra direita ali, olha. Olha pra direita ali. Mulher pelada. Ai. A chupacu já tá aqui, galera. Peraí que tem roupa aqui. Mulher de pocaropa. Mulher de pocaropa. Olha, a gente vai... Isso. Ela vai vir. Ela vai vir infernosa. Ela não olha pra baixo, não. Ela é louca. Nossa. Olha o pé dela. Olha o pézinho. Olha o pézinho atravessando. Olha o pé do pé, galera. Gente, eu vou ir atrás dessa gostosa, hein. Ui! Ui! Ela virou. Que que ela tá fazendo? Ela tá andando na lua, essa puta. Bem, ela é feia, hein. Tá com a luz azul nela. Tá com a raba, menina. Ela só vai vir quando a gente pegar o primeiro rato. Nossa. E aí, gatinha. Tá solteira? Tá solteira? Opa, e aí? Já te falaram que tu parece com o Ronald McDonald. Nossa, ela é estranha, né? Eu tô procurando um rato. Eu vou ver se eu acho um rato. É, vocês vão ficar aí brincando. A gente virou o mapa também. Caraca, Lek. Salve! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que mais que ele... Não, não, não. O homem da cadeira. Ela pegou alguém? Ela pegou? Ela pegou. Eu sou do Melito. Socorro! Cocôro! O cadeirante também vem? como que queima ela? o cadeirante não sobe escada 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 ela rindo, ela rindo do Melito ai ai eu to com pressão baixa vamos me salvar não, eu prefiro ta morto eu prefiro ta morto cês tão em cima? mano eu não to sentindo meu braço como que ta dando nos bichos aqui, como que o cadeirante não sobe escada O meu não funciona, galera E agora? O meu mouse tá zoado Já tá comendo Meu braço tá adormecido Eu só escutei vocês gritando Achei a chave A chave da cantina Achei outra chave Necrotério Adoro o necrotério Eu vou derrubar o rato Aqui Aqui, aqui, aqui Vou brincar com o rato Chacoalha o rato Chacoalha o rato Sai gato Vamos chacoalhar o rato Chacoalha o rato Chacoalha Só um Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai logo Vai, vai logo Eu venho aqui, eu venho aqui Não sou não Vamos, vamos queimar rato Vamos fazer o churrasco de rato Já queim rato É meu drible, eu queimar Caralho Nossa, nós vamos fazer um Ah, é o cadeirante Cadeirante Tá fora Por que bota essa lanterna aí pra matar ele Botão direito, botão direito Botei o ratinho, botei o ratinho Cadê o negócio pra queimar o ratinho? Tosta, tosta, tosta Eita, fio, sai daí Tá porra Que isso? Rato cozido Bota outro Caralho, meu Sistei com um gordinho maluco Botei outro, botei Já liga essa porra Cadê, cadê o bagulho, cadê o bagulho Preciso do negócio Preciso do negócio pra queimar Já vai atrás de outro Já vai atrás de outro Já vai atrás de outro Quem já queimou seu rato vai atrás de outro Ai, gente, ela tá ficando brava Bota o rato aí, bota o meu rato aí Botei, botei o rato Já tem um Ai, mas eu não vou sair daqui Mania a pau Vixe, filha Daqui eu não Ai Que isso? Não, não Pegou meu amigo Pegou meu rato Vem 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 Pega o rato na mão Pega ele Pega o rato Pega ele Pega o calo do rato Pega ele Coloca o rato Eita, porra Eita, porra Não, não, não Olha o cadeirante Nessa escada Ela vai vir, ela vai vir de novo Cuidado que ela vai andar em câmera lenta Tá cascando o bico, ela tá cascando o bico Bota o rato Vira o rato Lá é o pé do veneno Nossa, desgraçada Gente, cadê o rato? Vou procurar fusível Eu vou procurar fusível Eu achei, eu achei Achou? Eu perdi meu rato Eu perdi meu rato Eu já queimei, eu já queimei Você queimou meu? Eu tenho outro, eu tenho outro aqui Achei, achei, achei Mas vamos só pegar o rato Olha o rato aqui, ó Gente, só botar o rato Olha o rato aqui, ó Ai, meu Deus O rato aqui, passou de mim Pera você Pera você, gente Pelo amor de Deus Eu tô sozinho Peguei o rato, peguei o rato Peguei o rato Pegou, então bora lá Jão, Jão, só vem Só vem que ela vai vim Só vem que ela vai vim Só vem que ela vai vim Tô indo, muito São dez ratos, galera Dez ratos Eu tô com a chave do dormitório ainda pra abrir Botei, botei Pode botar fogo no rato Pode Bota lá Bota lá, fusível Ela tá indo, ela tá indo Não, não, caralho Ai, gente Gente Me ajuda O rato tá aqui Eu peguei o rato Eu peguei o rato Que peguei o rato Pega o rato Pega aí Eu não peguei o rato Ai, eu passei mal Ai, meu Deus Eu chorei quando ela me pegou Pô, tá bom medo, Matthew Agora vai ficando cada vez pior, louco Vai ficando cada vez pior Aqui, aqui, inclusive Não, tu vai pegar Pega o rato Eu tô com o rato Pega aí, eu pego Eu pego Eu pego que você pega o coisa de salvar a vida aí Peguei o bagulho Peguei o bagulho Peguei o salva-vida Um pote de pegar rato Melhor Tô indo lá levar o rato Ai, ó, cadê Eu queimo Queima não A gente não tá aí Não, não Marvin Tô indo, tô subindo Eu tô subindo Não, não, não Não, não Não, não Atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim Goi 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 O que é isso? O que é isso? Eu joguei um bagulho aqui, ó Joguei um fuzível aqui embaixo já, mano Eu tô aqui, eu tô aqui, véi Tô só olhando Joguei um fuzível aí embaixo Joga aqui, ó Vou deixar o fuzível já instalado aqui o meu Tá, eu joguei um no chão aqui, ó Tem dois fuzíveis então Me mostram que é o quarto Cadê você? É lá em cima, é lá em cima, é lá em cima, é lá em cima Tá suave, tá suave, relaxa Pode... Tá suave, tá suave Tá suave, ó Me segue, segue o pai Segue o pai que a gente vai pra um lugar novo agora A bij AEEE A ive Mar Zula zouzula 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 było like Eu naofero ai